Oi gente voltei vou fazer deliciosas panquecas de batata doce que fica muito gostosas eu vou usar três batatas doce cozidas dois ovos uma colher de margarina quatro colheres de farinha de trigo meia xícara de açúcar uma xícara de leite e uma colher de fermento em pó vou colocar aqui no liquidificador os três ovos três não gente desculpa são dois ovos tá uma xícara de leite a meia xícara de açúcar o açúcar é a gosto tá se quiser mais um pouquinho pode colocar o açúcar eu falo que é sempre a gosto e uma colher de sopa de margarina bem cheia se quiser tá usando a manteiga pode estar usando a manteiga tá agora em seguida vou colocar aqui as quatro colheres de sopa de farinha de trigo tá vou colocar a batata eu tô usando aqui três batatas eu cortei elas e em seguida já vou colocar uma colher de fermento em pó e vou bater tudo já bati a massa fica assim tá gente ela fica nesse ponto aqui tá ela não fica bem molinha não eu acrescentei mais meia xícara de leite tá porque as batatas eram grandes agora vou começar a fazer as minhas panquecas eu coloco aqui na frigideira um pouco de óleo tá deixa a frigideira ficar quente tá gente esquenta ela primeiro tá deixando ficar quentinha agora com a colher eu vou colocar aqui um pouco da para a minha massa deixa o fogo baixo tá gente não pode deixar o fogo alto tá agora eu vou virar eu coloquei ela aqui bem grande tá mas pode estar fazendo menor se quiser ela fica bem molinha ela fica bem macia super gostosa já ficou prontinha agora eu vou pegar e vou colocar aqui no prato vou terminar de fazer todas depois eu volto para mostrar tudo para vocês eu terminei de fazer todas deram nove tá gente eu já comi uma agora eu vou partir essa daqui para vocês verem tá fica assim ó bem bem molinha tá é para comer com garfo e faca cortando assim tá porque ela fica bem molinha mesmo olha só que delícia que fica fica bem molinha e bem cremosa bem macia e um deliciosa gente muito gostosa mesmo é bom demais é muito saborosa fica muito gostoso e dá vontade de comer um monte tudo de uma vez olha só é muito bom mesmo e se vocês gostaram do vídeo vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo